Sim, Five Nights, ou quase que eu falei Five Nights at Freddy's É Five Nights at Freddy's que eu tô tão acostumado a jogar Five Nights at Freddy's que eu tô até confundindo Sim galera, noite um, noite um, quem queria, ainda Vocês falaram que eu morri porque eu não coloquei a luz na cara dele, tipo assim, muito bem assim na cara dele Assim, vocês vão acreditar que eu tenho que jogar a luz bem na cara do bicho, e é isso que eu vou fazer Bom, vamos dormir Vou dormir na noite Meu Deus gente, dormir na noite mais fácil, eu tô morrendo que nem uma capivara Olha, isso aqui tá vergonhoso, a pessoa morrer tantas vezes, principalmente na noite um Tá, vamos dar, tá, a gente tem que dar play na fita, né Ok Vamos ficar de olho agora no quarto, né, pra não deixar ele entrar Será que é um horror gente, pelo amor de Deus Será que você não tá numa sala de segurança, tá no quarto Meu Deus Tá mais inquieto Parece que, sei lá, ele tá mais inquieto agora Tá Ah, meu Deus Ai acabou a fita Tá, vamo lá Rebobina, rebobina Ai rápido Tá, meia noite Tá, meia noite Até parece que tá meio tranquilo Entendi de novo Tá, entendi a fita de novo Mano, uma hora da manhã Mas agora nada Tá, vocês me falaram que o jogo tem chuva, mas eu não tô ouvindo a chuva, gente Eu não tô, simplesmente eu não tô ouvindo a chuva Que estranho Normalmente sempre tem chuva no jogo, mas hoje eu não tô ouvindo E aí eu tô pro outro lado Jesus Quase que eu deixei ele entrar no quarto agora, gente Tá Calma, uma da manhã A fita acabou Merda Tá, vamo pra ele vir pra ir lá Rebobina Tá Rebobina, rebobina, rebobina rápido Tá Ah, ela tá rebobinando Barulho Quase Tá, liguei Pronto Agora é só cuidar do quarto pra ele não entrar, tá? A gente tá nas duas horas da manhã Até agora nada, ele não atacou Tá Aí Você viu que eu fiz barulho mais alto, né? Aqui Mãe Ah, meu Deus Luz Luz, Luz, Luz Luz Sai 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 Abaixa a cama Sobe, 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 tá? A gente tem que virar pro lado Agora virar Não Mas, ah não, mentira, não Ah Ah, não acredito Mas, será que a gente não pode virar, tipo assim, muito rápido? Porque eu fui e virei muito rápido Ah, acho que não pode virar rápido Acho que por isso que eu morri Tchau Ai, mas que ódio, vi Nossa, velho Tava, tava conseguindo Tá, até vamos dormir Primeira noite Poxa, tinha chegado nas duas horas da manhã Que vergonha, viu? Tá, vamos ligar Fita Tá Vou ficar cuidando Tá Nossa, galera, essa música relaxa Tá Gente, que susto Eu não ouvi nada Serião É porque meu fone tá baixo Peraí que eu vou aumentar o som Mas é que meu fone Tá Tá, debaixo da cama Volta Peguei Deu certo Mentira Que deu certo Nossa Que sorte Tá, ele voltou Tá, então vamos bobinar a fita O meu fone tava baixo Eu não ouvi, gente Peraí que eu vou aumentar o som do meu fone Não, também tem Não, sai Você não vai entrar no meu cartucho de novo Ó Liga a fita Jogo Jogo muito bem feito É assustador também Tem vezes que ele vem do mesmo lado Ele aparece por aqui Por aqui Por aqui Outro barulho Quase que eu deixei entrar Tá A fita tá acabando Acabou Agora que eu ouvi barulho Achava que eu tinha ouvido barulho Tá Achava que eu tinha ouvido barulho Achava que eu tinha ouvido barulho Tá Tá Quanto da manhã? Duas da manhã Quase Mais um pouquinho eu tinha morrido Tá Até agora eu já vi dois ataques dele Que mal Ai Quase Que isso Que isso Que? Não é Não Ai acredito Saco Sai 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 Vai na câmera Volca Sai 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 Deu certo de novo Nossa que sorte tá Três horas da manhã já Tá Chegou nas três da manhã de novo Tá Tá que eu vou dublar a fita E agora a gente tem que segurar aqui pra não morrer Agora a gente tem que aguentar Agora a gente tem que aguentar Quase que deixei entrar Olha Olha Que eu ouvi barulho aqui desse lado eu achei que tava aqui desse lado aí ele apareceu aqui Mas será que o barulho não aparece de acordo com os lados do fone? Por exemplo aqui no meio barulho dos dois lados do fone aqui nesse lado o barulho do lado direito vai aparecer no lado direito O que? Oxi Mas não fez barulho? Saco Vira 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 Poxa, eu tava quase conseguindo Eu tinha conseguido evitar o ataque dele Tá, primeira noite Ficar difícil, hein Tá Vamos ligar Liguei Agora é só a gente segurar Pra não morrer Tá Olha o ursinho Que lindinho, gente Ah, que esse boneco Parece aquele boneco lá De um filme de terror que eu tinha visto Ai, meu Deus do céu Galera, eu não tô ouvindo os barulhos Acho que é por causa que eu tô, tipo assim Conversando com vocês E não tô ouvindo os barulhos Que tá muito baixo Tá, acabou a vida Não Ai, meu Deus do céu Por pouco Gente, na hora que veio o barulho A vida acabou Fica em pânico ali Sério Gente, sério Se eu passar eu vou ficar muito feliz Barulho Tá, então vamos lá Vai pra play e volta Uma da manhã Uma da manhã Agora eu ouvi o barulho Que eu tinha ouvido Um barulhinho estranho Eu fiquei Sem dúvida Se era o O rato Ou não Parece que ele tá vindo Se passa em mais daqui Esse boneco aqui é mó feio Peraí Ouve o barulho Gente, eu tô ouvindo barulho E não tô escutando Ô, ô Os barulhos Tá acontecendo óleo Mas eu não tô escutando Tá Eu vou vir na volta Que? Não Que? Tá Beleza Tá Agora ele não atacou A gente tá segurando os ataques dele Ué? Ué, cadê? Ah Saco Sai Sai É baixo da cama Achei Evitei Graças a Deus Tá A fita acabou Vou vir Não Você não vai entrar no meu card de novo Sai Pode sair Tá Vou mandar Apenas a fita Tá Dei Apenas a fita Beleza Tá Assim que a noite passa mais rápido Se a gente não ligar a fita A noite vai passar muito lenta Gente Os barulhos estão acontecendo Eu não tô ouvindo Tô achando isso muito roubo Tá São três horas da manhã A gente tá indo bem Aqui Ó Ai Tá Galera Tá Tá Eu vou fazer a série de olibista Pra vocês Que vocês estavam me pedindo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá 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 rebobinando Ai meu Deus do céu Não Ai meu Deus do céu Galera Só que tá muito confuso Tá São três da manhã A gente tá indo bem Meu Deus Quatro da manhã Agora a gente tem que segurar Vamos lá A gente consegue A gente consegue Que Ai meu Deus do barulho Ai Entrou Vai embaixo da cama Volta 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 Consegui Ai meu Deus do céu Galera Eu já consegui Eu já consegui passar essa noite Tá Tá Revolvendo a fita Meu Deus do céu Quatro horas da manhã E a gente conseguiu Eita o ataque dele Sorte Sorte Tá A plena fita Quatro Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Meu Deus do Cinco horas da manhã Gente Agora a gente não pode morrer Agora a gente não pode morrer Agora eu não vou deixar ele entrar no quarto Vou ficar olhando todos os lados Vou ficar olhando todos os lados Tá Tá Acabou Tá Vamos lá Sai Vai Volvina Rápido Olha a gente Primeira Tá Bem na fita Vamos continuar olhando Meu Deus do céu Quase Velho Que eu fiquei indeciso Se é aqui Era aqui Ah Pacente Não Mano Ai Finalmente Vazei Nossa Velho Que sorte Tá Minigame Bora Vou afinar aqui Dois Será que esse foi o dia Que dó Será que esse foi o dia Do acidente Será que dá pra conversar Que foi com essas pessoas Não Dá pra puxar Sobre com essas pessoas Tá Vamos continuar Tá A gente tá andando Agora a gente é uma menina Entendi nada Que ela falou Ah Esse aqui é o segurança Segurança Da 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 Pizzaria É uma pizzaria Tá Vamos Tá Vamos continuar andando aqui Achei outro menino É um menino É um menino Jogos de arcade Só que eu entendi Na galera Que tem nessa parte Ah o hatch Ou animatronic Que aparece à noite Olha ele aqui Vou 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 Olá Olá Criança Quer brincar de esconde-esconde Sim Tá Você aceitei brincar Tá Agora a gente tem que se esconder Então vamos se esconder Aqui tem outra menina Vou Chama Com ela Tá Então vamos procurar Um lugar Pra se esconder Que se não iniciar A gente Não sei o que vai acontecer Tá Então vamos correr Aqui pelo restaurante Procurando um lugar Pra se esconder Já sei ali Quer se esconder aqui Sim E agora Haha Te achei Mas era um bom lugar Mesmo escondido Como que você me achou Galera Liberamos a segunda noite Quem diria Que a gente Ia liberar a segunda noite Nossa galera Depois sei lá Os dois Três Quatro Vídeos Tentando Passar da noite Um Finalmente A gente conseguiu Passar Mas então Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muita sorte Né Deixa o like Se inscreve No canal Beijo Se for sucesso E tchau